Fala, meu povo galerístico! Cadê? Por que é que não tá aparecendo os negócios ali? Eu fiz, olha, a maior montagem aqui, o negócio não foi aqui, agora vai, tá tudo certo aí. Bom, é o seguinte, eu fiz uma live agora há pouco, depois que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu fiz uma live antecedendo a isso, uma live no Facebook e uma live no YouTube, tá? Não, primeiro no YouTube, depois no Facebook. Eu ia fazer uma live simultânea, eu fazendo uma live no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, mas alguma configuração aqui no link do Facebook não deu certo. E também, eu não sei se é o problema da internet, a live não ficou muito boa no YouTube, ficou meio travando. Aí eu fui no Facebook pra fazer, pelo link também, pelo programa que não deu pra fazer, aí eu fiz só pela webcam. Mas eu vou dar uma configurada e vou ver se eu consigo fazer a live nos dois, nas duas plataformas ao mesmo tempo. Tanto no Facebook quanto no YouTube. E meio que programar aí pra fazer várias lives durante a semana, geralmente à noite, né? Porque durante o dia eu trabalho, mas à noite, ou quando chegar em casa, ou no momento da Voz do Brasil. A Voz do Brasil começa às 19h, então, chegando aqui na rádio, aqui na 87FM, entre 19 e 20h, dá pra fazer uma live aí de uns 15, 20 minutos. E pra gente ver se consegue aí trazer mais gente, mais uns inscritos, que eu tô com 1.760 inscritos. Quero ver se pelo menos até o final do ano eu chego a 2.000, porque faz 3 anos que eu tô coisado. Então, vamos ver se vai coisar. Quero agradecer o pessoal que passou na live que eu fiz no YouTube. Tiveram lá Explodindo a Vaca, Pedras Preciosas, Cheiro Bom, Anime Urever, Tá Genial PT, Aneide Faria, quem mais? Acho que não teve mais ninguém fora esses daí, não. E no Facebook tem o Wagner, o Viadinho, o Viadinho apareceu lá, Cleiton Lourenço, o Fabrício, o Vinão, quem mais? Apareceu a Tina Poeta, Aneide Faria, a Tia Lúcia, quem mais? Mas eu acho que só apareceu essa galera aí. Então, obrigado pela presença de vocês, tô fazendo aqui. Tá escrito o teste aqui, ó. Cadê? Não, é desse lado. Tá escrito o teste aqui, né? E Dr. Gore aqui, ó. E aqui embaixo, aqui embaixo tá passando os negócios aí que o programinha dá pra fazer. Então, vamos ver se isso daí der certo. Dá pra fazer umas lives mais incrementadas aqui no YouTube e no Facebook. Vocês viram aí que a capa... A capa tá falando aí o desafio dos 2Ks, né? Esse desafio dos 2Ks aqui tem um efeito legal aqui, ó. Esse desafio dos 2Ks aí, ó. Mas eu acho que eu não vou conseguir bater esse desafio aí não, mas tudo bem, vai. Vamos ver se a gente consegue fazer um bem bolado. Ok? Então é isso daí, muito obrigado pela presença. Deixa um like, deixa um comentário. Se tiver no Facebook, compartilha. Pra mais gente conhecer aí o canal do Gore, participar aí das nossas lives, se inscrever no canal. Pra me juntar mais pessoas aí, pra divertir mais pessoas. Pegar também dica de vídeo. Não vem com negócio de desafio do mal aí não, que eu não vou fazer. Ah, o Dereck, o louco mundo de Dereck também tava lá no YouTube. Inclusive a gente andou conversando e eu dei umas dicas. Dica não. Falei pra ele algumas coisas que eu, como espectador, gostaria de ver no vídeo. Quem sabe, se ele implementar a coisa, vai ficar legal. Obrigado. Muito boa noite pra vocês, que eu tô fazendo esse vídeo à noite. Se você estiver vendo de dia aí, que ninguém me ame. E é nóis na fita. E o bom desse programa é que ele também grava. Dá pra mim gravar o vídeo nele e depois colocar pra vocês assistirem no Facebook e no YouTube. No Facebook, vocês compartilham, vocês dão like, comenta e se inscreve no canal. E no Facebook, no YouTube, vocês assistem o vídeo, deixa o like se gostar. Se não gostar, deixa um dislike, deixa um comentário. E se inscreve no canal se gostar. Mas vê uns dois, três vídeos aí se vocês gostar. Compartilha pra mais gente conhecer. E no Facebook, vocês curtem a página do Gori. Vocês curtindo a página do Dr. Gori, eu coloco sempre alguma foto, eu coloco sempre algum vídeo engraçado. Coloco o link dos nossos vídeos aqui. Tem o link lá do blog, que eu vou coisar assim, vai ser canal do Gori. CanaldoGori.blogspot.com, mas depois vai ser canaldogori.com.br. Ok? 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 Ok! Vamos nessa! Muito obrigado pra você que assistiu. Eu não sei o som, como é que tá ficando, porque tudo isso é uma fase de teste pra tentar melhorar e levar mais vídeos pra vocês. Tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube e por aí vai. E ninguém me ame. Eu fui. Obrigado. Ah, Maria de Fátima Martins também tava lá no YouTube. Eu tô... Depois eu... Coisa. Ninguém me ama. Tchau.